A partir de agora, você acompanha imagens de uma perseguição impressionante. Um motoqueiro cruza as ruas de um bairro da periferia de São Paulo. A fuga desesperada segue o roteiro padrão. Alta velocidade e total desrespeito às leis de trânsito. Isso significa que o motoqueiro, na verdade, se meteu numa grande enrascada. Mas o espertalhão ainda pensa que pode vencer a disputa e acelera até o limite. Ele chega a se desequilibrar nessa curva fechada. Bastou uma manobra mal feita para a corrida maluca terminar no muro. Fim da linha. De nada adiantou medir forças com os policiais de moto. A ousadia de alguns caras de pau parece não ter limites. Perceba que o garupa dessa moto tenta derrubar o guarda da Romu. A cena está montada. Você vai acompanhar imagens eletrizantes de uma perseguição na vida real. A marca desses irresponsáveis é a desobediência. A dupla PENSE está levando vantagem. Repare nas manobras cada vez mais arriscadas. O condutor acelera e fura todos os faróis. Será que o pinote alucinante vai funcionar? É melhor nem piscar para não perder nenhum lance dessa caçada. Mas uma vez ele faz um gesto com a mão. Será que os aloprados vão se entregar? A perseguição agora corta as ruas de uma comunidade carente. Novamente o garupa tenta atrapalhar o guarda da Romu Kahn. Por pouco não bate de frente em outra moto. O condutor é habilidoso e dá trabalho. Aqui ele pega um atalho para despistar. Uma estreita viela é a rota de fuga escolhida. Nesse ponto é preciso quase parar para conseguir passar. Nesse ponto é preciso de passar. Nesse ponto é preciso de passar. Mas a perseguição volta para as ruas. Até agora o desfecho da ocorrência é incerto. O garupa tenta a todo tempo distrair os guardas. O escadão também serve para os malucos ganharem distância. O garupa decide saltar da moto em movimento. Reveja a imagem. Mas rapidamente o piloto que agora segue sozinho volta para o visual dos guardas. até quando vai durar essa perseguição de tirar o fôlego? O garupa decide saltar da moto em movimento. O garupa decide saltar da moto em movimento. Só que com a documentação atrasada e aplicaram as medidas administrativas. O garupa decide saltar da moto em movimento.